Hora do recado do Telespectador, vem comigo! 33 é o DDD, 99, 111, 14, 43. Você que nunca mandou uma mensagem, manda hoje. É, manda, manda, manda. Vamos ver. Boa tarde, Nico! E toda a sua equipe. Hoje tem dancinha, misericórdia, eu tinha até esquecido. Hoje é sexta? Ah, é, tô sem gravata? É. Você não esquece não, né, Gabigol? Aí! Hoje tem dancinha. É, você pode... Não, vamos ver se vai ter, né? Já tá reunida aí em cima? Escutou a voz do Júnior aí? Do diretor? Ah, tá. Esperar. Hoje tem dancinha. Vamos esperar aqui, Antônio, pra ver o que vai dar. Tô ligado aqui, Antônio de Canaã. Olha ele, aquela lopsita lá, ó. Próxima! Oi, Nico, boa tarde. Tudo bem com vocês? Tudo jóia, graças a Deus. Sou Maria de Fátima, do Mãe de Deus. Gostaria que você mandasse um grande abraço pra todos os moradores do bairro, Mãe de Deus, né? Nico, não perca o beijê. Vocês são mil! Amo vocês e adoro as suas dancinhas. Misericórdia. Um beijo pra todo mundo do bairro, Mãe de Deus. Alô, lei! Lei do Mãe de Deus. Ah, esquece o negócio da maçã de peito com galeio, que eu já vou levar os meninos lá, Lene. Preciso de você aí, não. Próxima! Olha ele aí, ó. Boa tarde, Nico. Sou do IP. Nico, ontem foi aniversário do meu pequeno Marconi Júnior. Ele é seu fã e ama a sua dancinha. As crianças amam o balanço geral, amam a tal da dancinha. É. É. É.